boa noite nação rubro negra vim informar que por motivos técnicos a live de hoje seria às 22 horas foi cancelada mas não se preocupe nós voltaremos com a nossa programação normal amanhã beleza então tem um botão vermelho aqui escrito inscreva-se se inscreva no canal acione as notificações estoura o dedo no like para que o identidade rubro negra chegue no maior número de torcedores do mengão se você tem um amigo ou um amigo vamos qualificar vamos trazer mais torcedores do mengão para o identidade rubro negra beleza então é isso então amanhã programação normal estaremos de volta firme forte fechou isso aqui é flamengo isso aqui é identidade rubro negra tamo junto partiu vá